Boa noite a todos, meu nome é Ismael Soares, eu sou gestor do time de desenvolvimento aqui da Wsoft e vou falar um pouquinho para vocês aqui do que eu vi no TDC deste ano, eu participei da telha de management 3.0 e eu vou falar de três palestras que eu achei bem interessante, duas delas eu vou apenas comentar rapidamente, eu vou me deter mais na última, que foi que eu achei que teve mais coisas a agregar para mim. A primeira delas foi da Thais, ela trabalha no PicPay e ela falou como fomentar uma cultura de aprendizagem, transparência e confiança nas organizações, né, e aí ela falou de sete passos para fomentar uma cultura de aprendizagem. O primeiro deles ela fala sobre ressignificar a forma de gestão, então ela fala de práticas de management 3.0, da diferença de líderes e não-chefes, do pensamento sistêmico e no segundo passo ela fala sobre refletir sobre o futuro do trabalho, né, então hoje em dia a gente não tem mais aquela coisa de carreira linear, o senso de pertencimento mesmo num time remoto, né, então o trabalho remoto trouxe desafios, né, para o nosso mundo de hoje e aí tem se falado muito sobre employee experience, né, nos dias atuais, entender que essa pandemia trouxe também impactos para a saúde mental que o mundo mudou, então fazer uma reflexão, né, sobre como que está o trabalho hoje e como será o trabalho no futuro. O terceiro passo ela fala sobre a liderança vulnerável, né, então aquela ideia de que o líder ele é intocável, de que o líder não tem problema, de que o líder é perfeito, né, quebrar essa ideia, né, criando uma vulnerabilidade para que as pessoas consigam, então, ter um diálogo com o líder entendendo que é uma pessoa comum que ele pode, que ele pode confiar, que tem empatia, que tem compaixão, então são, são coisas importantes, características importantes para a gente poder criar uma confiança, né, entre o líder e o liderado. No quarto ela fala sobre um ambiente seguro, né, criar um ambiente seguro, então ter propósito, clareza, fala sobre a questão da confiança, a segurança psicológica, então o ambiente seguro e a liderança vulnerável estão muito conectadas umas com as outras, né, e no quinto ela fala sobre a troca de aprendizado, então criar momentos para que as pessoas possam aprender umas com as outras, né, então não necessariamente precisa ter uma pessoa só que vai transferir conhecimento, mas as pessoas elas vão aprender e o conhecimento acaba imergindo da conexão entre essas pessoas. Não sei se ela fala sobre construir relações de confiança, e aí, sem dúvida, a comunicação é o ponto mais importante para ter um relacionamento saudável entre as pessoas, e o feedback, né, que é o 7.1, feedback contínuo e one-on-one, feedback 360, né, então tanto feedback dos líderes para os liderados, como também o contrário, e o feedback entre as próprias pessoas, né. E aí na segunda palestra que eu assisti, falava sobre matriz de competência, a colaboração que faltava entre as equipes, né, do Alex Espíndola e Tiago Leandro, e eles falaram sobre, mostraram, né, como que eles implementaram a matriz de confiança, matriz de conhecimento lá na empresa deles, né, fizeram a matriz de forma visual. A matriz de conhecimento que eles fizeram lá é muito parecida com o que a gente faz aqui na Bluesoft também, né, nós também já fizemos a matriz de competência de forma visual na Bluesoft, quando a gente estava presencial. Hoje a gente tem a matriz de conhecimento mais uma planilha, mas é muito parecida, né, e a intenção da matriz de conhecimento que eles apresentaram também é muito parecida com a matriz de conhecimento que a gente utiliza na Bluesoft, que é a gente identificar quais são os nossos gaps, né, tanto gaps do time como um todo, como os gaps individuais, né, de cada pessoa. Então, no deles, eles falam de uma stack core, né, então eles pegaram ali negócio, técnico, hard skills, soft skills, então tudo que eles precisam ali para executar bem o trabalho, colocaram isso numa matriz, e aí as pessoas, elas então colocam, né, como que elas se consideram naquele, naquela, naquele skill, naquele ponto, né. E isso ajuda, né, a criar também ponte entre as pessoas, e elas colaboram entre si, mostra também quem são as pessoas que podem colaborar umas com as outras, né, quem pode ensinar, quem está disposto a aprender, então a matriz de conhecimento, ela serve para isso. Então, aqui é um exemplo da matriz de conhecimento, né, então, o que a gente tem, eu acho que hipoteticamente o nome das pessoas e alguns, algumas, é, algumas stacks aqui que estão sendo avaliadas, e aí, né, eles colocaram aqui em forma de bolinha, né, então, é, o verde eu posso ensinar, eu sou experto nisso, o amarelo eu posso fazer, eu sou praticante, e o vermelho é o novato que não sabe, então, cada um coloca a bolinha ali naquela, naquela, naquela skill que ele acha que ele está, e aí, com isso, a gente consegue fazer uma avaliação para poder saber como está a empresa, né, se, de repente, falta alguém para uma determinada skill, e se é importante aquilo, a gente, então, vai buscar no mercado, se, de repente, a gente precisa alinhar, né, aquela, aquele skill, e aí, de repente, tem alguém que tem mais conhecimento, esse alguém pode, de repente, fazer uma palestra, pode dar um curso para as pessoas, né, então, nos benefícios aprendidos, eu já citei alguns, né, aqui para vocês falando, e um deles aqui também, que eu acabei de citar, é da gente conseguir fazer contratações mais assertivas, né, com base naquilo que a gente precisa de verdade, a gente consegue identificar também quais são os motivadores das pessoas, aquilo que as pessoas mais gostam, que elas têm mais familiaridade, a gente consegue criar essa contribuição para que as pessoas possam, então, aprender umas com as outras, a gente consegue fomentar aquela ideia do profissional T, né, onde eu sou muito bom em uma coisa, mas eu também domino outras, e, de repente, as mesmas coisas que eu não, que não são parte, né, do meu dia a dia, eu posso aprender com outras pessoas que sabem mais do que eu, então, essa é a ideia da matéria de conhecimento. E, por último, essa palestra aqui que eu vou me deter um pouco mais, a Carolina Anussi, uma palestra, assim, perfeita, muito boa a palestra dela, ela tocou em pontos muito interessantes, numa visão que, para mim, foi nova, né, a maneira que ela abordou, falando sobre resolução de conflitos em times ágeis, né, e aí ela mostrou, meio que um framework para poder transformar a desconexão em conexão. E ela começa mostrando que conflito, na verdade, é uma desconexão, então, quando a gente tem aquela situação de eu quero o meu tempo, do meu jeito, como eu vejo, o que eu acho justo, eu estou certo, eu vou ganhar, do outro lado a gente coloca as outras pessoas, como você vai perder, você está errado, o que você acha justo, como você vê, do seu jeito, o seu tempo, o que você quer, então, a gente coloca uma barreira, né, entre aquilo que a gente quer e aquilo que as outras pessoas querem. E a desconexão, na desconexão, né, todos perdem tempo e também perdem paz. E a desconexão, ela não é ágil, ela não tem nada a ver com ágil. Por quê? Porque, na desconexão, você não tem alinhamento, você não tem colaboração entre as pessoas, você não tem experimentação, você não tem adaptação e muito menos ação para alguma coisa. Tudo isso, né, é importante quando a gente está falando de agilidade, né, de você ter alinhamento, das pessoas colaborarem, de experimentar, de adaptar, de ter ações para poder melhorar o processo. E quando você tem uma desconexão, todas essas coisas, elas ficam de lado, né. Só que a desconexão, muitas vezes, ela tem um ponto de partida muito comum, que é o achismo, né. E aí ela usa um experimento, né, de show... Talvez eu erro o nome aqui, tá bom, não sei pronunciar direito esse nome, mas acredito que seja showdinger, né. E é um experimento hipotético, né, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar isso, principalmente quando está falando de multiverso e tal, Mas nesse experimento, ele é um experimento hipotético, ele fala que um gato, né, é colocado dentro de uma caixa, junto com um frasco de veneno, e aí tem um dispositivo que, se acionado, ele quebra o frasco, e aí o gato, em contato com esse veneno, ele pode morrer. Só que, pelo fato da caixa estar fechada, você não sabe se o gato morreu, você não sabe se o veneno foi... se o frasco de veneno quebrou, e muito menos se o gato morreu. Nesse momento, então, você tem um estado onde o gato está vivo e está morto ao mesmo tempo, né, essa é a ideia do multiverso, então você tem o gato vivo e morto, né. E se não abrimos a caixa, não é possível a gente afirmar com certeza se o gato está vivo e está morto, a gente só tem suposição, né. E da mesma forma, boa parte dos conflitos, ela é gerada também, e também retroalimentada por suposições, né. A gente só vai conseguir ter certeza de que está acontecendo realmente um problema se a gente investigar a função, se a gente olhar dentro da caixa. E aí, para piorar, um conflito com a caixa fechada, ele leva a gente para as suposições que estão criadas pelo nosso sistema 1. Então, no nosso cérebro, nós temos dois sistemas, né. E o sistema 1 é aquele sistema onde a gente utiliza 95% das vezes, né, no nosso dia a dia, que é o sistema rápido. Ele é automático, ele é impulsivo, ele é associativo, ele é instintivo. E do outro lado, a gente tem um sistema que é mais devagar, que é mais consciente, racional, analítico, mais lógico, né. E quando a gente está utilizando esse sistema rápido, esse sistema impulsivo, né, é comum surgir frases como isso só pode ser falta do que fazer, para que facilitar, se pode complicar, né. O que custa me ajudar com isso? Ah, vou falar que, vou falar que para trás é culpa deles mesmo. Parece que eu tenho que explicar mais de 200 vezes a mesma coisa. Escutar o cliente, que é bom ou nada, né. Acha que isso aqui é pastelaria? Pastel de queijo agora, né. Toda hora, toda hora vem pedir uma coisa diferente. Por que que não viu direito? Então, coisas desse tipo, são coisas que a gente responde de forma impulsiva, na tentativa de nos proteger, e de dizer que a outra pessoa está errada, né. E a desconexão se retroalimenta de julgamentos barulhentos, né. E aí, como eu falei, citei alguns para vocês aqui, mas, lógico, se você for parar para pensar, a gente faz isso no nosso dia a dia, e com a caixa fechada, sem olhar direito, a gente pode supor o que a gente quiser. Só que a única forma que a gente tem para transformar a desconexão em conexão é sair dessa inércia, né. Para a gente atuar de forma a compreender, compreender outro lado, compreender é o outro, né. Olhar pelo olhar do outro. Sem isso, a gente não consegue sair dessa inércia, já ficar sempre do nosso ponto de vista e o ponto de vista da outra pessoa. E aí, entra uma coisa interessante aqui, muito legal a conexão que ela fez, quando ela fala, ela pega os pilares que a gente tem no Design Things para resolver conflitos. parece que são coisas que não têm nada a ver, eu nunca tinha parado para olhar desse ponto de vista, mas no Design Things a gente tem muitas coisas, muitas etapas que têm muito a ver com a ideia de resolver conflitos, né. Por quê? No Design Things, a ideia principal ali é divergir e convergir em direção àquilo que importa, né. E aí, no Design Things, a gente tem a etapa ali de empatia, aquele momento onde a gente começa a entender o problema, todo mundo junto. depois a gente tem uma definição, a gente tem uma etapa de cocriação, uma etapa de tangibilização, onde a gente vai criar protótipo, vai criar teste, e depois a gente tem a evolução, onde a gente faz uma interação, né, sobre esse processo de idealizar, criar protótipo, testar. E aí, se a gente for pegar cada uma dessas etapas aqui e trazer para a resolução de conflitos, a gente vai falar, por exemplo, que na etapa de empatia, a gente cria uma conexão em sentir o que alguém passou, né. A gente coloca no lugar de pessoa para a gente poder entender como que ela enxerga, como que é aquilo para ela. E o lado mais difícil da empatia é a generosidade. Por quê? Porque a gente precisa assumir e acreditar que a outra pessoa, ela está fazendo o melhor, o melhor que ela pode. Então, a gente precisa começar assumindo que a outra pessoa não está fazendo aquilo por mal, não está fazendo aquilo porque ela é uma pessoa, mas ela está fazendo o melhor que ela pode. E o melhor hack da empatia é a curiosidade. Então, ao invés de eu assumir alguma coisa, eu vou perguntar, eu vou tentar, eu vou investigar a causa raiz. E para nos conectarmos, né, ou reconectar, nós precisamos compreender os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos das pessoas que estão envolvidas, né? Então, quando a gente está falando de um problema, a gente tem a nossa perspectiva, aquilo que a gente acha, aquilo que pode ser, aquilo que, ah, não tem como, tem que ser isso mesmo, tá? Só que isso, na verdade, é só uma parte, né? Existe uma parte muito maior, que é a verdade. E aí, para a gente poder chegar na verdade, a gente tem que fazer perguntas como por quê, me contar mais sobre, como que você pode me explicar isso melhor, você pode me dar um exemplo? Então, esse tipo de pergunta vai levar a gente a entender a verdade. A gente sai daquela visão pequena, daquela visão mirrada, que é a nossa perspectiva, e a gente expande para uma visão que vai nos levar à verdade. Só que as pessoas, elas tendem a ignorar as soluções que não foram criadas por elas, né? Ou com elas. Então, geralmente, se chega alguém, cria uma solução, e vai tentar levar a solução até ela, elas tendem a ignorar, ou achar que, ah, isso não vai dar certo, isso aqui não funciona para a gente, né? Então, para isso, a gente precisa colaborar. Daí vem a etapa da colaboração, né? Para a gente poder reduzir essa rejeição, a ideia é a gente chegar na solução junto com as pessoas. Porque, se da mesma forma, de um lado eu tenho a minha perspectiva, eu tenho apenas o meu viés. E aí, toda solução de conflito, ela considera apenas um lado, ela carrega um viés. Então, é o jeito que eu estou vendo. Então, a solução, ela vai partir da minha visão. Se a minha visão estiver errada, a solução, obviamente, vai estar. Se eu tenho colaboração, eu vou ter muitos pontos de vista diferentes, e a chance de eu criar algo que vai resolver, de fato, o problema, é muito maior. E aí, em conflitos, a experimentação rápida, ela é perfeita, né? Por quê? Porque ela diminui a resistência, ajuda a gente a se adaptar, né? A rota com cada teste. Então, a ideia é da gente fazer esse processo de experimentação junto, para a gente poder conseguir resolver o problema. Em suma, né? O design, design e design things, que eu estou usando como exemplo aqui, ele traz elementos muito poderosos para a resolução de conflitos, né? Como ele é centralizado nas pessoas, ele é colaborativo, e também ele é interativo. E aí, como que a gente faz, então, para poder trazer essa lógica, né? Então, eu falei aqui, eu usei aqui alguns elementos que é utilizado no design things para falar de resolução de conflitos, mas na prática, como que a gente faz isso? E aí, ela cita três frameworks que alguns, inclusive, acho que dois, se eu não me engano, foi ela que desenvolveu, e um outro que é mais conhecido. Então, ela fala sobre o framework chamado FCD, ou FCD, ela fala sobre o TBFF e o Feed Forward, né? Que a gente já conhece. Então, aqui tem um exemplo, tá? Eu não vou falar em detalhes aqui, porque não dá tempo, mas depois, se vocês quiserem, eu passo o link da apresentação para vocês. mas esse primeiro, o FCD, é facilitando conversas difíceis, né? Então, para que ele serve? Para preparar conversas iniciais. Então, você vai ter uma conversa difícil com alguém, você vai se preparar para essa conversa, para você poder remediar ou resolver um conflito. Então, ele tem algumas etapas aqui, por exemplo, qual o objetivo dessa conversa, né? Por que eu preciso ter essa conversa? Então, algumas perguntas que você começa a responder aqui. qual é o seu lado da história, né? Então, você começa a colocar o contexto, quais são os sentimentos, consequências, né? Começa a colocar nessa etapa de você entender qual é o seu lado. Mas também você vai entender qual é o lado da... qual é o outro lado, né? Qual é o outro lado das pessoas. Quais são as possíveis reações contra argumentos que a pessoa pode dar? Como que ambos... ambos os lados podem convergir? Porque, lembra, a ideia é sempre resolver. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho o meu lado, eu tenho o meu lado da outra pessoa, mas como que a gente pode convergir. Então, respondendo essas perguntas, você meio que se prepara para você ter uma conversa difícil, né? Com alguém. Então, aqui, só um exemplo, tá? Tem o link aqui, desse framework, um canvas, praticamente, né? Que ajuda para resolver esses problemas. Aí, a gente tem uma outra aqui que é uma matriz de integração de times. Então, isso é bem legal para poder utilizar entre times. e isso é para facilitar a conversa entre times adjacentes que precisam alinhar o escopo e definir mecanismos de integração. Então, times, por exemplo, que eles precisam atingir um objetivo, mas eles trabalham, às vezes, de forma separada, como no caso, por exemplo, do nosso desenvolvimento, do time de implantação, time de serviço, né? São times diferentes, temos todos o mesmo objetivo, mas temos atividades diferentes do nosso dia a dia. Então, a gente tem uma matriz para a gente poder alinhar o escopo, definir quais são os mecanismos, né? E aí, a gente começa a pensar como que a gente constrói, como que a gente alinha, como que a gente contribui para a gente poder resolver esses problemas, esses conflitos, tá? E o outro, como é desconhecido, é o Feed Forward, né? Que é, segundo ela, que é muito melhor que um feedback, né? Ele serve para a gente prevenir e melhorar a relação entre as pessoas que trabalham junto com a gente, né? E a gente usa quando a gente precisa remediar ou prevenir esses conflitos, né? Então, esse tipo de feedback, né? Ele é uma via de mão dupla, né? A gente está sempre pensando no futuro, numa abordagem positiva, né? Ele aproxima as pessoas, mesmo que elas estejam remotas, né? Contribui para a produtividade do time e pode ser feito entre pessoas mesmo, um com o outro, ou pode ser feito entre time, né? Então, eu vou colocar o que eu gosto, o que você gostaria, né? E se a gente, de repente, tentasse alguma coisa junto. Então, a ideia é a gente convergir, né? A gente chegar de novo nas duas visões, mas a gente convergir para uma visão única que vai resolver um conflito, tá? Bem, acima de tudo, e aqui eu encerro, na dúvida, pare de supor, abra a caixa para você poder entender o que está acontecendo, tá? Em momentos turbulentos, use o sistema 2, né? Que é aquele 5%, que é o sistema consciente. Então, geralmente, as primeiras coisas que vão vir na sua cabeça é o que o seu sistema 1 vai te dizer. Ignore essas coisas, respira fundo, pensa mais devagar, mais consciente, para você poder conseguir utilizar o sistema 2. Generosidade, curiosidade, para poder entender o outro lado, né? Então, investigue, tente entender o que está acontecendo, né? Não fique só nas suas suposições. Use o máximo possível a colaboração para chegar em soluções melhores, né? Você não precisa resolver os problemas sozinho, não precisa ficar apenas no seu viés, você pode pedir ajuda para as pessoas e, junto com elas, chegar no consenso e resolver os problemas. Experimentar é melhor que... é melhor um pouco a cada teste, né? Então, tipo, experimentar e melhorar um pouquinho a cada teste, testando realmente aquela solução que foi dada resolve o problema que vocês estão enfrentando. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês também. Eu vou deixar o link para quem quiser saber mais. Muito obrigado e boa noite. e boa noite.